Jesus Cristo, a porta está, parte sempre pra entrar, Se o que lhes abrigar, abre o coração, abre o coração, Jesus quer te libertar, Abre o coração, Jesus pode ainda, e o seu abrigo já, ele quis te voltar, Abre o coração, abre o coração, Jesus quer te libertar, Abre o coração, Jesus dá-te, abre já, abre-se, ó pecador, o juízo a porta está, Abre o coração, abre o coração, Jesus quer te libertar, Abre o coração.